É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro a terra onde eu vivi É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da Ave Maria Quando os sinos estão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Logo se prepara a ceia A hora da Ave Maria Uma linda minha aldeia Oh jardim das oliveiras Guardo os teus lindos trigais És a esperança verdadeira És a terra de meus pais É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as verdades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da Ave Maria Quando os sinos estão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Nessa hora de alegria Lá não se prepara a ceia A hora da Ave Maria Com a linda minha aldeia Com a linda minha aldeia